E aí galerinha do YouTube, tô começando mais um vídeo E galera, voltei com a série de Motovlog Brasil Já tava um tempo parado por causa da escola Que eu tinha que estudar, mas Eu voltei e hoje eu vou dar uma volta com uma moto que não é minha De um parceiro meu, o Douglas Ele tem essa CB1000 E eu vou dar uma volta com a CB1000 dele Só, olha o naipe que ela tá Ela tá azul, com as rodas pretas Com a placa encostada Sem rabeta Dá pra passar no radar quantos por hora eu quiser Que não mostra a placa Então vamos lá né Daqui a pouquinho já escurece Galera também E mais esse vídeo é mais pra dizer que eu voltei mesmo Porque Eu tô muito tempo parado E agora eu vou voltar ativa com os meus dois canal Daí hoje é sábado Hoje vai ter vídeo pros dois canal Amanhã não vai ter vídeo pra nenhum dos dois canal Segunda vai ter vídeo pros dois canal Segunda vai ter vídeo pros dois canal E assim vai Um dia tem, um dia não tem Um dia tem, um dia não tem Já vamos mandar aquele grau De chavado Então vamos lá Como a câmera O microfone não fica fora Do capacete galera Não tem como você escutar muito bem O ronco da moto Mas vocês que Mas eu vou abrir a viseira aqui pra Pra vocês conseguir Ouvir melhor Tá Só esperem um pouquinho aí Eu já volto com o vídeo Agora eu já volto com o vídeo Agora eu já volto aqui Abri a viseira Não sei se vai dar pra me escutar Que eu tô tentando berrar Pra ver se vocês me escutem Deixa eu só ver se tá gravando Tá Agora eu vou fechar a viseira Que eu quero pegar uma velocidade boa Deu galera Já voltei Agora eu posso falar normal Eu era mesmo Só pra vocês ouvirem O ronco da moto Vamos ver se ela corre É Vamos ver se ela corre mesmo galera Vou passar na frente da delegacia Desculpa Douglas Mas eu vou passar na frente da delegacia Com a tua moto Eu tô chapada de iogurte Galera Lembrando que o que eu faço aqui Não é recomendado pra nenhum de vocês Tá bom Não é recomendado mesmo Então eu não tô dando exemplo pra vocês Então galera Fico Fique Vendo eu indo lá buscar CBN Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E fique com o próximo vídeo Nesse canal Até segunda-feira Então Valeu Fui